Como está na casa da sua filha? Tudo bem, mas ela me deu o quarto do meu neto e ele não gostou dessa história. Os Otton? Somos uma família. Temos que fazer sacrifício dos pelos outros. Você tem 24 horas para devolver o que é meu ou encare as consequências? Que barulho foi aquele lá em cima? O vovô perdeu as bolinhas. Que barulho foi aquele lá em cima? 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 Entra no carro. É seu amigo? Esse é o Chucky. Não tem que saber sobre o Chucky. E é mesmo uma guerra? Eu não estou brincando. Regra de casamento. Regra número um. Nenhum dano colateral. Dois. Sem dedurar. Isso é de homem para homem. Somente entre mim e você. O que é isso? Apertando apenas um botão, você vai ter ajuda se precisar. O que é isso? O senhor está em boas mãos, senhor. Não está... Não faz isso, senhor. O que é isso? O que é isso? Deixa eu ver se eu entendi. Você quer que eu ajude vocês a derrotarem seu neto e os amigos dele porque vocês não conseguem achar um modo de viver na mesma casa? Bom, falando desse jeito... Estou dentro. gente... ENDADADADADADA